Já vamos começar a fazer um aquecimento, ativação, rod 2 e 3 do TCB. Só que esse aqui não é que deu ruim, mano. A gente só está tomando um capote especial. Mas aqui a coisa é séria. Então a prova do TCB, 12 minutos M-Wrap D. 6 Bar Mursuit, 12 Pistols e 12 Bad Bits. Eu gosto sempre de estar trabalhando os movimentos envolvidos, né? E sempre que tem levantamento de peso, eu gosto de colocar mais peso. Então no Deadlift eu fui até 150 quilos. Fui trabalhando no Pistols. Fui trabalhando no Bar Mursuit, pensando em todas as ativações do movimento. Antes disso, eu fiz toda a parte de acessórios e mobilidade do Personal Cross. Lembra, se você quiser evoluir, essa semana você está tendo um desconto de R$ 802 sobre o meu curso. Isso é um promocional da minha semana de aniversário, semana de TCB. Então aproveita, tá? Tá na descrição. Depois disso, eu fiz a sequência realmente do ODI. Pra sentir, né? Qual é que era. Aqui você fazendo no aquecimento, pô, show de bola. Eu fiz com 120 quilos. Mas a hora que você vai fazendo depois do ODI, é depois de um ODI metabólico. Agora você não está cansado. Mas você tem que pensar nessa ativação de aquecimento. Lembrando que quando for a hora do ODI, você não pode ajeitar a pegada. Você só pode ajeitar a pegada na região de Back Squat e de Front Squat. Pessoal, muito cuidado na hora de jogar a barra do Back Squat nas costas, tá bom? Tem gente que não consegue nem com a barra voltar de uma maneira macia. Imagina com uma carga máxima. Então toma, cuidado. Ó, nesse momento aqui, ó. Eu faço o Front, ó. Eu faço isso desde sempre, ó. Eu amorteço a barra. Mas tem gente que não consegue. Toma cuidado. Isso pode machucar, tá bom? E eu fui ativando. Por que eu fiz Speed Jerk sempre como último movimento? Vocês viram até na hora do ODI. Porque muitas vezes quando você tá cansado, é facinho você jogar pra cima e deixar a barra cair pra frente e pra trás. Então aí eu não queria dar margem pra isso. Beleza? Terminou o aquecimento bonitinho. A hora do show. Qual era o ritmo que eu ia impor? Eu não sabia como é que meu corpo ia sentir. Eu só sabia que eu tinha facilidade nos três movimentos. Se eu acelerasse demais, podia ser um tiro no meu pé. Porque eu poderia me afogar na segunda parte. Então eu mantive primeiro um ritmo forte. E aos poucos eu ia cadenciando durante o ODI. Essa era a minha estratégia. Então essa parte do primeiro round, eu acabo ela em um minuto. Um minuto e pouquinho. Cravado. Mantenho o ritmo. Eu poderia fazer duas deadlifts sem quebrar. Poderia. Mas não é um round. São doze minutos e me wrap. Então eu preferi dividir primeiro sete e cinco. Por uma estratégia pra poupar o meu antebraço. E meio que foi entre aspas no limite. Pra eu poder fazer ali o complexo, né? Depois com uma carga máxima. Eu faço essa estratégia do sete e cinco. Acredito que no primeiro e segundo round. Vamos ver se no terceiro eu vou manter isso. Porque depois eu divido em quatro. Quatro, quatro. Pra quê? Só pra preservar a pegada. Todos os bar muscle up eu mantive unbroken. E uma das regras é. Eu não podia entrar com o braço estendido. Então eu queria entrar mais alto. Mas eu não podia. Então eu tinha que entrar pela fase de deep. Ó. Eu tenho que estender. Sempre que eu volto do bar muscle up. Você pode perceber que eu volto bem suave. Por que que eu volto bem suave? Pra eu não pular lá de cima, pessoal. Não tem o prigo de eu torcer o meu pé. De eu ter uma sobrecarga na articulação. Então pensa nisso, né? Sobre longevidade. Eu tô competindo. Mas se eu tenho isso aprimorado na minha técnica. É um detalhezinho importante, né? Que eu preservo no meu corpo. Burpee. Ritmado. Eu adoro burpee. É burpee não. Pistols. Ritmado. Eu adoro pistols. Então eu só tentava marcar bem ele. Quebrar paralela. Extensão total. Porque é muito fácil de você querer. Nem estendeu o corpo. Já tá trocando a perna. Vai tomar no wrap. Então para e pensa nisso. Porque o padrão de movimento do TC é bem esse. Fiz 7. Respirava 5 segundos. Já voltava. Quando eu faço padlift rápido. Muitas vezes eu flexiono o braço. Então eu já conversei com o meu árbitro. Mostrei pra ele o padrão. Pra não ter problema. Então eu não tive problema nenhum. Na hora de fazer os movimentos. Acabava o deadlift. Já voltava pra barra. Eu só fui passar magnésio na mão. Quando eu precisei. Por quê? Por causa do suor na mão. Tá bom? Só isso. Porque senão eu não perdia tempo com isso. Terminei os 6. A última. Já termino amortecendo o movimento. E já começo as 12. 1. 2. 3. Extende e volta. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Já vou preparando o cinto. Já aperto o cinto pra não perder tempo. Nesse momento de transição. Já faço a pegada na barra. E começo as 7. Quando eu revejo o vídeo aqui. Eu já começo a ver exatamente onde eu perdi tempo. Então quando eu for repetir. Fica a dica. Você já sabe onde você pode estar atacando um pouquinho mais forte. Ou voltando um pouquinho mais rápido. Para que você tenha um melhor resultado. Então eu vou melhorar meu resultado. Eu tenho certeza. Então aqui é só para você ter uma ideia. Como você nunca fez esse ódio. A pergunta é. E agora? Como é que vai ser? E por isso que às vezes você tem que achar um ritmo sustentável. Que foi o que eu achei. Passei o magnésio. E voltei. Todos os dedos em cima da barra. Dedão por baixo. Todos os dedos em cima da barra. Dedão por baixo. Essa é uma técnica que eu faço. Seis movimentos sem quebrar. E eu vou amortecer aqui. A dana descida. E respiro. Então lembra. Você tem que fazer o pistoso à frente da barra. Então eu já vim andando respirando. E já iniciava. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Posso fazer mais rápido? Posso. Mas eu tenho que tomar cuidado com o padrão de movimento. Se você gerar dúvida. O TCB é bem assim. Gerou dúvida. Juiz. Tá. Tá prontinho pra dar no wrap. E imagina. Depois ele vem do seu vídeo online. Então faça um bom padrão. Acabei o pistos. Já dei a volta. Já começo o deadlift. Vamos ver. Se eu vou fazer agora quatro, quatro, quatro. Isso. Então a partir do quarto round. Se eu não me engano. Eu comecei a fazer quatro movimentos. Mais uma quebra. Pra preservar o antebraço. Tá bom? Eu tava pensando nisso. Por causa da segunda parte. Porque o deadlift não tá pesado pra mim. Então eu só mantinha ali uma consistência. Tomava muito cuidado pra eu não fazer muito rápido. Ou não deixar o braço muito flexionado. Pra ele parecer um balsam. E eu não tomar no wrap. Porque é quando você bate a barra. Você não pode bater essa barra no chão. Ela toca com o braço estendido. Seis movimentos de muscle up. E agora eu vou mudar o padrão. Mas eu mudei porque eu quis. Em alguns momentos. Por enquanto. Eu vou fazendo bonitinho. Subo o mais alto possível. Daqui a pouco eu entro um pouco mais baixo. E eu uso um keeping. Vocês vão ver. Eu uso um keeping traseiro. Olha lá. Jogo pra trás. Finalizo. Isso é uma variação que eu faço. Que ela se torna mais econômica. Sem problema nenhum. Eu vou variando as técnicas. Vem andando respirando. Já pra iniciar os pistols mais uma vez. A combinação geral do ódio. O cardio sobe. Mas de verdade. Eu tava num ritmo muito tranquilo pra mim. Então eu sei que eu vou poder acelerar um pouco mais no pistols. Eu não vou quebrar o deadlift em duas vezes. 4, 4, 4. Eu vou fazer tudo 7, 5. Eu até pensei que eu poderia fazer um broken. Mas daí vai pegar muito o antebraço. E pode realmente me ferrar na segunda parte. Então eu tenho que tomar cuidado como eu falei. Por eu gostar dos 3 movimentos. E eu ter facilidade neles. Eu tenho que tomar cuidado pra não acelerar demais. E não prejudicar a segunda parte. Porque os 2 minutos de descanso parece que é descanso. Mas o seu antebraço enche de toxina. E aí você tem aquela sensação extrema de fadiga. Então não pensa que é pra você descansar esses 2 minutos não. É uma estratégia. Tá? De ódio. Que o seu corpo realmente entra num estado de descanso. E aí ferra tudo. De 4 em 4. Eu fazendo. Vou roubar o magnésio ali. Já tô aquela respirada. Porque eu não quero quebrar o movimento. Mas esse tempo aí, ó. Esse tempo aí eu perdi. Então se de repente alguém pega um cronômetro pra somar meu round por round. O que que eu gosto de fazer? Somar o tempo ativo. Não somente o tempo do round normal. Aí eu pego o tempo passivo. Que foi o tempo de descanso. E vejo quanto tempo eu consigo minimizar. Isso é algo muito importante. Pra eu ter uma melhor performance no segundo. Ó. Mudei a técnica de novo. Entro baixo. Jogo pra trás. E se eu precisar, eu mudo ela mais uma vez. Todos os movimentos eu desci amortecendo no último movimento. Tem gente que se joga lá de cima. Nossa senhora. Eu já vi gente torcendo o joelho. Meu Deus do céu. Toma cuidado, pessoal. Você coloca em praticar na competição o que você treina. Ó. O ritmo do pistol tá bem bacana, mano. Mas é que eu consigo fazer mais rápido. Vou analisando aqui. Só que tem que finalizar bem. A conversa com o seu árbitro. No caso, o meu árbitro é um árbitro oficial do TCB. Ela é muito importante. Porque eu sempre quero manter um bom padrão. Você pode ver no deadlift. Eu mantenho um bom padrão de movimento. Você fazer um movimento rápido. Não é você fazer ele de qualquer jeito. Fazer com pressa. Então eu só tinha que tomar cuidado pra não simular. Ou mostrar que eu estava batendo a barra no chão. Porque tem gente que quer pegar um impulso. Não faça isso. Ou você vai tomar no rap. Só mais quatro movimentos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu tenho todo o controle do que eu faço, pessoal. Eu sinto meu corpo. Eu sei o momento de descansar. Eu sei o momento de atacar. De ir mais rápido. Ó. Acabei. Acabei. Enxuguei a mão. Por quê? Porque minha mão estava muito suada. Então eu já deixei ali estratégico uma camiseta. Já passo o magnésio de novo. Respiro. Pra iniciar. Mais um round. Uma. Tá vendo? Uma salabitrija mais alta nesse aí. Duas. E eu vou alterar de novo a técnica. Três. Quando você tem várias técnicas. Você acaba dando um passo à frente dos outros competidores. Porque se você precisar mudar. Você simplesmente muda. Ó lá. Mudei. Sem problema nenhum. E vamos de pistols de novo. Pessoal. Se você tem dificuldade no pistols. Faz de lifter. Tá bom? Mas antes. Faça toda a parte com habilidade de quadril e tornozelo. Posicional cross. De verdade. Investe em você. Adquire o meu curso. É um curso completo. Não tem somente uma parte de ginástica. Ou somente uma parte de levantamento de peso. É tudo. É mobilidade. Aqui acessórios de desenvolvimento profissional. Levantamento de peso olímpico. Levantamento de peso básico. Endurance. É realmente. Tem tudo. Tudo. Bedlique mais uma vez. Vamos para quatro movimentos. Link na bio, pessoal. Não perde oportunidade. Só essa semana. 802 reais de desconto. Em homenagem ao meu aniversário. É o meu presente para vocês. Volta, Chiquinho. Mais quatro movimentos. Uma. Duas. Três. Quatro. E algumas pessoas gostam de usar grip. Ali, né? Na hora de fazer o deadlift. Eu nem sabia se era permitido. Mas eu nunca faço. Pode perceber que eu passo a minha mão. Eu pego na barra. Eu não coloco o grip para pegar. Tem que ver até nas regras se isso é permitido. Magnésio mais uma vez. Eu já analiso que eu estou passando muito magnésio em todo round. Não, não precisa. Se bem que no último round eu limpei a mão e passei o magnésio. Então tem que tomar cuidado. Porque senão esse magnésio aí ele fica só para, entre aspas, perder tempo. Pessoal, eu faço todo tipo de técnica. E nesse momento eu gosto de jogar a perna para trás. Porque eu consigo utilizar ela com mais transferência quando eu faço. Eu poderia fazer com total ativação. Poderia. Mas eu não queria. Desde o início eu mantive aquela técnica. E agora dá-lhe pistols. Mas ó, rápido. Mas eu tenho que finalizar. Tenho que finalizar. Tenho que finalizar. Não tente fazer pistols com pressa que você vai se dar mal. Aí eu pensei que era 10 ó. 11, 12, já fui. A hora que foi 10 eu já ia correr para o deadlift. Eu, e caralho, é 12. E aí já estava acabando o tempo. Dois movimentos. E fechou. Então eu fechei 7 rounds. Mais 6, mais 12, mais 2. Depois tem que fazer as contas aí para ver quantas repetições totais deram. A partir do momento que você acaba essa parte, você descansa 2 minutos. Esses 2 minutos que você está descansando, você parou de treinar. Parou de fazer exercício. O seu corpo começa um processo onde ele se enche de toxina. Então é tipo, eu estou inteiro. Estou tranquilão. Só que de verdade, o antebraço começa a pegar. O cardio, ele começa a estabilizar. Mas o antebraço, uou, por causa da combinação geral do odd. E o que você vai precisar para o próximo odd? Antebraço. Até na posição de back squat. Até na posição de front rack. Você vai sentir ele ou em isometria. Ou fazendo movimento dinâmico, né? Flexão, extensão. Então nesse momento aí eu estava só dando uma recuperada. Para já aproveitar e trocar o peso. Então na minha cabeça eu estava... Eu queria iniciar com a minha carga de shoulder press. Então era só eu tirar os 10. E eu ia começar com 90. Minha máxima é 93. Mas eu ia fazer com 90. Só que eu estava sentindo tanto o antebraço que eu falei. Mano, são 20 movimentos direto. Eu acho melhor eu ser primeiro um pouco conservador. Vou fazer com 80. E aí eu vou sentir. Tipo, vai ser uma série inicial. Só que eu juro para você que com 80... Nossa, o antebraço pegou fogo. Um momento ali. Que eu falei, meu Jesus amado. E agora? E agora? Para fazer a segunda série. E é isso que a gente tem para pensar. Então eu vou ajeitando tudo. Para realmente começar a segunda série. A primeira série. Respirei. Coloquei a camisa para não ter nenhum perigo de escorregar. Não seja virgem querer fazer sem camisa. Que você vai se dar mal. Marca bem o movimento. O primeiro round eu marquei tudo. Esse momento de jogar nas costas. Se você estiver sem camisa. Desculpa a palavra. Mas você está fodido. Tá bom? Você pode ter uma lesão no ombro. Eu já vi cara. Elite. Querendo fazer complexo sem camisa. Voltar nas costas. E depois ter que ficar três meses parado. Que machucou o ombro. Não vai dar uma. Tipo, de virjão, pessoal. Na boa. Então, tipo, seja realmente inteligente. Coloca a camisa. Marca o movimento. Nesse momento de jogar a barra para cima das costas. Cuidado. Cuidado em que sentido. A barra sai de um ponto de equilíbrio. E você pode perder facinho esse movimento. E aí ferrou. Pela frente, a gente acaba bloqueando por causa da articulação. Por trás, muitas vezes, você acaba jogando ela meio que para frente. E aí ela já cai. Então, toma cuidado. Nesse momento, o cardio estava subindo. Além do antebraço. E aí a única coisa que eu pensava era. Eu não posso ajeitar o grip embaixo. Então, você percebe que quando eu faço a troca da posição de front rack para hang. Eu já jogo essa barra trocando a pegada. Isso é uma técnica que eu faço há muito tempo. Jogando para cima. Finalizei o movimento. Matei aí a primeira parte do complex. Quando eu solto essa barra, pessoal, o antebraço faz assim. Mano, o bicho pega. Descansei. Botei mais 5 quilos. 2,5 cada lado. Para fazer a segunda série. Mais 20 movimentos do mesmo movimento. Então, mano. Pega demais, pessoal. É a mesma combinação. Hang clean. Só que daí eu tive que acelerar. Porque eu tinha pouco tempo. Mas eu marco o movimento. Eu tenho muita facilidade para jogar para as costas. Porque eu treino isso com muito peso. Só que se você não treina. Toma cuidado coordenativo para você não se machucar. Beleza? Então, ó. Aí eu desço. Nesse momento aí, ó. Eu já tinha que fazer direto o hang clean. Então, eu nem soltava meu dedão. Eu nem soltava o hook grip. Só que na última combinação, soltou o meu hook grip. Tá vendo ali? Nossa, eu soltando a pegada e tal. Só que o meu hook grip, ele solta. E eu não posso ajeitar embaixo. Eu falei, mano, fudeu. Eu falei, fudeu nada. Aí eu fiz um squat. Agora. Aí eu falo, mano. Eu nem vou dar margem para eu não pegar em power. Eu vou agachar. E agachei por causa disso. Aí eu falo, mano. É a última combinação. Calma. Finaliza bem o movimento. Recebe bem. Aí depois que eu faço o back. Eu finalizo no jerk. Com split. Para não ter perigo. Já aconteceu o que eu falei. Jogar para frente. E aí pegou demais o antebraço. Aí eu falei, mano. Eu tive que fazer um squat. Porque estava pegando demais o meu antebraço. Bom, galera. Fica aí. O de 2 e 3 do TCB. Tchau.